Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não amerecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Oh, 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 oh Daí Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que todas as coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra mim é bem melhor Creia nas travessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas provessas, levanta a tua voz, dá um clórico Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti é bem melhor Creia nas travessas, creia em Cristo Ele é contigo O que Deus vai fazer acontecer O que Deus tem pra ti é bem melhor Tanto as provessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo